Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas é muito bom começar mais um programa com a sua presença hoje é um programa especial vai estar conosco daqui a pouco você vai ver flor de lis a gente vai cantar vai falar sobre a sua grande família e o que Deus tem feito através da vida deles a igreja local um novo cd tem muita coisa para a gente bater papo hoje e você não pode perder essa conversa mas antes eu quero ir para a central de semeadores com o pastor ronaldo pastor ronaldo tudo bem tudo bem andré e aí muitos semeadores ligando novos locais do brasil lembrando também a gente está com a campanha do boas novas em casa né uma hashtag se você está nos assistindo pelo celular no carro na sua casa tire uma foto da televisão da tela fala de onde você está assistindo bota a hashtag boas novas em casa que a gente vai colocar na tela né pastor ronaldo isso mesmo andré que imagem bonita imagem linda né diferença é o canal digital né ronaldo isso mesmo dá para ver percebe-se muito bom que bom então mostrando aí que boas novas tem trabalhado né nesse investimento todo aí da imagem da qualidade de programação e de imagem também certo levando aí a todos os nossos telespectadores temos ainda andré a silza santos irmã silza santos lá da cidade de marcos parente interior do piauí nordeste do brasil e ainda a irmã gildete januário de natal rio grande do norte pedindo oração está sentindo muitas dores no corpo também então estamos aí intercedendo pela vida da irmã gildete pessoal vamos semear porque a boas novas está alcançando vidas está abençoando vidas o milagre está no ar e você o milagre de deus para também ser benção nas mãos do senhor para muitas outras vidas tá certo liga pra gente manda um zap manda um e-mail as contas bancárias passam aí durante o programa e durante toda a programação da boas novas vem semear vem semear vamos fazer a boas novas chegar na casa das pessoas né todo mundo falta boas novas em casa mas tem que chegar em outras casas também liga e contribua obrigado ronaldo todos os semeadores da rede boas novas eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta e aí e aí hoje eu tenho uma honra de receber aqui no estúdio do boas novas no ar flor de lis flor obrigado pela sua presença mais uma vez aqui junto pastor anderson vocês são pessoas queridas nosso coração ela também está acompanhada não posso deixar de fora até perdão está acompanhada do daniel dos santos tecladista vai tocar aqui com a gente daniel obrigado também pela tua presença tá bom amigão obrigado eu que agradeço carinho de mais uma vez poder estar aqui vindo praticamente direta de israel claro que você já esteve várias vezes a boas novas em alguns outros programas foi na sua casa e mostrou todos os filhos e tudo eu só tenho mais uma dúvida que eu perguntei da minha esposa ela foi uns dois um ano atrás há dois anos lá na sua casa são quantos filhos até assim todo mundo conhece já a sua história mas são quantos filhos mesmo como é que é para fazer aniversário é por mês olha a gente vai fazer um aniversário hoje é todo mundo faz nesse mês porque não dá para fazer 50 e poucos aniversários pois é mas tem aqueles que querem individual eles querem se lembrar de forma separada e aí gera uma certa dificuldade quando dá para fazer a gente faz quando não dá a gente fala não deu dessa vez o próximo ano vai chegar e a gente vai fazendo dessa forma gente quero mandar um abraço para todos eles se eles assistirem a gente já a audiência já dá um bico já deve ser bom às vezes em rede social né a gente posta vamos lá meus filhos já tem 55 curtidas tranquilo já de começo isso aí é maravilhoso tem que contar com vocês me fala um pouco do teu envolvimento com rede social você é muito rede social tem que ser né hoje em dia não tem jeito né sociais elas dão uma um leque a gente chega muito rápido as pessoas para falar de jesus para abençoar vidas para dar dicas para dar aconselhamento então foi um leque maravilhoso eu tenho certeza que tem ajudado bastante vidas verdade nas redes sociais quando a pessoa sabe usar e saber usar ela é canal de bênção na vida de muitas pessoas vocês foram há pouco tempo até para israel até brinquei falei assim quem segue nas redes sociais eu sigo eles eu vi eles em israel uma viagem muito rápida acho que três dias acho que era mais tempo no avião do que quem sai gente ok porque para chegar em israel demora demora é o que sai do rio vai 30 horas de voo não sei para em algum lugar a gente via eu fui eu fui pela primeira a primeira vez eu fui por telaviv paramos em telaviv aí você fica rio telaviv 12 14 horas de voo três horas quatro horas no aeroporto esperando o próximo voo é demorado e a gente chega a gente eu saio de manhã e a gente chega a noite do outro de israel e quando a gente chega chega assim moído quebrado e não dá tempo de descansar o ritmo lá o ritmo lá é rápido é rápido vocês ficaram dessa última vez que quatro dias quatro dias meu deus ficou mas mas mesmo tempo viajando mesmo tempo lá foi bom foi maravilhoso foi um presente que eu ganhei de deus então para mim foi maravilhoso nós fomos ao mar morto é coisa incrível é lindo demais fomos a galiléia enfim nós vamos a vários pontos foi fui na cidade de davi muito show a história olha é sensacional voltei ao túmulo então as histórias são muito boas e a gente fica de pertinho vendo eu no mar da galiléia né é incrível a gente lê ouve falar empregação quando você tá lá e vê deve ser um e e eu fiquei falando gente eu estou onde jesus eu estou contemplando que jesus contemplou o céu daqui olhando tudo do jeitinho é é uma emoção porque você quando você prega lê a bíblia e quando você chega a israel a emoção é muito forte a gente tem um vídeo né levaram acho que consagraram o horário lá pelo novo cd cd realiza estava o pastor anderson também do carro junto com a flor em israel e a gente capturou um pouco das redes sociais dele quero mostrar pra vocês aí veja só olá pessoal estamos aqui no monte das oliveiras nossa retaguarda aqui a jerusalém antiga chama aqui minha pastora flor isso gente vemos aqui trazer o cd realiza o lar que se adentrar com certeza vidas serão transformadas então aqui direto do monte das oliveiras nós vamos estar clamando para onde cd chegar abençoar vidas amantíssimo deus eterno pai aqui nós estamos fizeram são por esse cd que tá quentinho lá com essa poxa é diferente então foi até um gostinho diferente muito diferente eu queria muito isso era um sonho levar um cd e eu cd saiu logo na semana que eu ia israel e aí levei para consagrar lá em israel foi maravilhoso todo cd tem uma história diferente de lu ainda mais com a sua vida com que você coloca nas músicas qual é a história desse aqui o que que ele tem diferente e qual é o qual o significado dele para você porque realize porque nós estamos vivendo um o país está vivendo uma crise muito grande e as pessoas acabam ficando para baixo por causa da crise e a autoestima das pessoas vai muito lá para baixo e eu quis fazer gravar e colocar o título realiza dizendo para as pessoas e na crise erga sua cabeça realize alguma coisa você pode realizar amor paz felicidade na vida de outras pessoas você é capaz deus não nos fez incapazes e não nos fez para ficarmos parados diante de uma crise porque nosso deus é maior que a crise e o espírito santo habita em nós então ele nos faz maior que a crise também e tem um clipe já acho que a primeira música do cd já deve estar na internet rolando também tudo o clipe da música quem sou eu que já ouvi tanta gente me perguntar quem sou eu na verdade complicado é entender de onde vim minha história tem seus altos e baixos de vitórias e alguns fracassos correr riscos e por muito pouco não morri para entender o que deus queria comigo chorei para aceitar seu chamado em minha vida questionei teus teve dias que eu fiquei calada outros dias que eu chorei demais tinha dia que eu estava tão calma outros dias perdi a minha paz até hoje não entendo porque ele me escolheu pois na fila que eu estava eu fiquei em último lugar mas ele tem seu modo de agir até porque ele é deus ele olhou para o final da fila e mandam me chamar sabe quem sou eu escolhida consagrada revestida adornada mesmo sem merecer sou chamada sou lavada resgatada inspirada já não faço o meu querer estou na luta estou na luta estou na guerra na batalha aqui na terra eu não vou recuar vou cantando vou chorando vou clamando e adorando até meu noivo voltar não adianta proposta eu não sei ser mais de ninguém eu sou dele meu coração é dele o meu corpo é dele minha vida também nem vem com essa história de vantagem para eu deixar já me apaixonei por ele agora é tarde e não dá mais para voltar glória a Deus aí quem fica isso é uma mensagem musical uma pregação o ministério de igreja local pastoral sempre acompanhou a carreira musical ou isso quando é que foi que começou mesmo o ministério com igreja local olha eu fui criada no evangelho pelos meus pais sempre envolvida na obra e depois vieram né eu me casei vieram os filhos 37 de uma vez só todos as pessoas conhecem a história 14 eram bebês você já teve gêmeos e tudo o meu foi 37 de uma vez só a história é linda e aí eu tive que parar minha vida né para cuidar dos filhos eram muitos bebês e aí não dava mais para fazer nada a não ser cuidar dos filhos levá-los à igreja aí eu fazia muitos cultos em casa e foram anos de muita luta já virou uma congregação em casa com 37 de uma vez eu não ia para a igreja eu pegava o público e começava a pregar para os filhos foram anos anos de muitas lutas e aí depois que as coisas foram se equilibrando as fugas pararam Jesus me deu vitória e eu consegui conquistar a vitória de ficar com os meus filhos que era a coisa mais difícil né porque eram muitas crianças para serem adotadas era uma coisa rara um acontecimento raro e aí comecei aí eu retornei às igrejas para dar o testemunho contar os testemunhos e a igreja veio de forma milagrosa a dupla de irmãos que pagavam o nosso aluguel né Carlos Werneck Pedro Werneck eles me ouviram cantar numa fita cassete que o filho deu de presente eles falaram flor eu quero trazer amigos pessoas que nunca foram a uma igreja para ouvir essa mensagem que você canta porque são coisas diferentes eu ouvi e eu gostei eu vou montar um lugar para você receber essas pessoas para você cantar para essas pessoas porque se eu convidá-las a ir a uma igreja elas não vão e quando foi montado esse lugar que eu cheguei eu falei é a igreja e eu comecei aí quando as pessoas iam lá eu fazia cultos eu lia meu esposo ministrava que coisa linda e aí começou a formar a igreja e dali para frente foi só crescendo meu Deus eu vou para um rápido intervalo na volta a gente vai contar mais e ouvir essas histórias surpreendentes que a flor de lis tem para contar para a gente não sai daí volta já já eu estou de volta com a flor de lis talvez até você está assistindo e se pergunta poxa eu lembro do nome dela mas eu não lembro necessariamente da história ela está falando de que negócio esse de 36 filhos a história começa um pouco aí né flor é um coração de mãe mesmo você adotou de uma pancada só de uma vez só foi 35 37 37 crianças pois é teve uma chacina na central do brasil eles me conheciam porque eu já fazia evangelismo de rua evangelizava na madrugada e eles foram bater na minha porta pedindo socorro 37 crianças de uma vez só e eu entendi que era Deus enviando aquelas crianças mesmo na favela numa casa pequenininha de dois quartos sala cozinha banheiro eu resolvi junto com meu esposo pastor antes do carmo a ficar com todas essas crianças só não sabia que eu ia enfrentar tantas vezes é isso porque você entende você quer bateram lá não tinham para onde correr ela ué pode morar começaram a comer dormir tudo lá só que as leis eu não vou falar o governo mas o governo mesmo as leis foram atrás querendo dizendo que tinham sequestrado raptado que não podia e ela queria adotar então passou até uma fuga mesmo ela pegou as crianças e começou a fugir se não iam ser tomadas iam ser dadas para outras famílias enfim é a história é muito bonita só que ela não acabou aí ela começou com eles no fim das contas hoje são 55 55 está crente então coração de mãe fale com flor diz ela sabe o tamanho do coração de mãe mas vamos cantar um pouquinho aqui um pouco desse repertório a quem sou eu a gente viu o clipe aqui cantamos aqui no estúdio qual é outro também tem uma mensagem para as mulheres uma coisa que eu gosto da flor que ela não esconde olha esse título e o título fala tudo eu sou pentecostal essa aqui deve ser maravilhosa também e todas as outras né lágrima do crente é só ler o título já sabe do que se trata eu sou pentecostal eu todos os cds que eu faço eu gravo os hinos que eu chamo o hino do manto eu sou do manto eu nasci no fogo fui gerada no fogo eu sou canela de fogo e aí eu gravei eu sou pentecostal pra que as pessoas possam continuar vendo e sabendo que eu não vou negar minhas origens eu sou pentecostal somos dois, somos três agora a gente vai cantar aqui cadê aquele povo que dá glória a Deus cadê aquele povo que dá glória a Deus eu quero falar uma coisa antes de cantar esse louvor das redes sociais estão criticando muito o movimento pentecostal nós pentecostais né, ridicularizando e quando eu ouvi essa canção do Anderson Pontes eu disse eu vou rebater todas as críticas colocando essa canção nas redes sociais e aí foi por isso que eu gravei aí agora eu vou cantar bota a hashtag também eu sou pentecostal ué cadê aquele povo que dá glória a Deus cadê aquele povo espiritual cadê aquele povo barulhento que não se envergonha nem por um momento de ser chamado de crente pentecostal cadê aquele povo que dá glória a Deus cadê aquele povo espiritual cadê aquele povo barulhento que não se envergonha nem por um momento de ser chamado de crente pentecostal eu sou, eu sou pentecostal eu sou, eu sou pentecostal eu fui gerada do fogo eu fui nascido no fogo o meu ambiente é o sobrenatural o rapaz tá esquentando aqui o clima tava frio aqui o acontecimento tá começando a cair um fogo aqui tem quatro minutinhos qual é o, depois dessas duas mais uma que você tem um carinho especial daqui do CD novo canta que eu falo diretamente pras mulheres vamos fazer um pouquinho canta que eu cuido da sua casa canta que eu cuido da sua vida canta que eu cuido do seu lar e protejo os seus canta que Deus salva o seu marido canta que eu te livro do perigo canta pois o seu louvor eu tenho recebido vai cantando, vai louvando no meu nome, vai falando vai dizendo que eu sou grande mesmo que esteja passando pelo vale da morte não tenho mais voz contigo eu sou me adora, me dá glória me exalta, glorifica enaltece o meu nome faça a obra não desista e deixa que do resto eu tomo conta da tua vida me exalta, me exalta a mulher rapaz vai ter mulher canela do fogo ponendo nessa música aqui também falou, poxa a gente já está chegando no final e eu quero, claro terminar com alguma outra música aqui eu quero já te agradecer também você Daniel obrigado pela presença de vocês aqui não só aqui pelo carinho que você é o ministério do seu marido tem com a rede Boas Novas que Deus continue prosperando ajudando e nos use para a gente levar essa mensagem acho que a Boas Novas nasceu com esse intuito acho que você conhece um pouco da história mas tinha um fugitivo da polícia no interior do Amazonas estava fugido da polícia e lá ele conheceu Jesus numa Assembleia de Deus ele falou pastor num encontro desse esteve com meu pai ele falou pastor eu estava fugindo e aqui encontrei uma igreja aceitei a Jesus fui redimido casei tenho duas lindas filhas eu quero uma câmera de televisão para filmar e mandar para minha família porque eu quero me entregar mas antes eu quero mostrar eu na minha casa com a minha família restaurada só que o meu pai falou olha aqui não tinha eletricidade não tinha nada mas por que você precisa não tem nem com eletricidade mas eu quero mostrar isso para minha família para mostrar o que Deus fez na minha vida Deus naquele momento falou assim é isso que eu quero uma rede de televisão para mostrar a minha noiva esse tipo de testemunho e acho que a gente está realizando mais uma vez o chamado da Rede Boas Novas mostrando o seu testemunho o que Deus fez na sua vida para todo mundo a Rede Boas Novas quando entra no lar ele entra a rede entra de uma forma transformadora tem muitas vidas eu já ouvi muitos testemunhos amém por vários cantos da onde eu passo da chegada da Rede Boas Novas amém em lugares que nós jamais imaginaríamos a palavra de Deus está chegando então isso é algo que dá certo obrigado pela presença de vocês obrigado pela sua audiência e eu vou acabar vamos cantar uma para a gente finalizar então eu quero cantar uma canção que fala para as pessoas não guardarem ressentimento de ninguém isso faz mal e deixa que Deus responda por você vamos lá Dan fica em paz é um trecho dessa canção que diz fica em paz eu ainda luto por você então viva em paz sou eu mesmo quem trabalho por você então fica em paz pensamento de vingança não provém do meu trono fica em paz pois ainda tem muita coisa para acontecer inimigos ou amigos todos eles vão ter que ver que és meu servo és meu amigo e você tem dor